Mas tem um desdobramento para isso Porque essa fraqueza atrai justamente algo que o apóstolo Paulo está falando aqui Que é o sacrifício de Cristo Uma vez que o texto traz para nós que o seguinte É pouco provável que alguém se sacrifique por um justo O que é um justo? Alguém sem pecado, alguém sem mancha, alguém moralmente correto Ou então por alguém bom Alguém que é amável, faz boas obras Está ali na vizinhança sempre fazendo alguma coisa em prol de todos Altruísta O amor de Deus expressa então uma outra categoria Algo muito mais louco Uma outra lógica Porque o amor de Deus expressa que ele morre justamente por esse fraco Justamente por esse ímpio Não pelo justo, nem pelo bom Mas pelo ímpio O texto resolve dizer e trazer que isso acontece justamente nesse devido tempo No tempo apropriado Algumas outras tradições vão trazer como o tempo marcado E esse versículo traz muito para nós Porque justamente no devido tempo, no tempo marcado Cristo morre em nosso favor Quando ainda éramos fracos O primeiro momento é o texto Segundo O속 Ops 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 I